Fala galera, aqui é Felipe Mendonça, arquiteto e imbonista, e hoje eu trouxe aqui uma coisa muito bacana, que é o projeto de uma concha, isso mesmo, eu utilizei essa concha aqui, que eu vou colocar aqui do lado, e criei um centro cultural pra aqui, pra já uma pessoa, não tem local, isso é uma proposta, um estudo, e só modelagem, não tem projeto nenhum, tá? Mas foi a criação minha. Então, como fazer isso no Arquicade, olha só como ficou lindo, como é estilo Zahadit com os Kanemai, cada abertura dessa, vai sair uma pano, então imagina aqui as palmeiras saindo, como vai ficar bonito daqui, bem legal, então vamos aprender a fazer. Eu fiz vários aqui, vou ensinar a fazer isso aqui também, ó, como fazer ele estrutural, tem várias maneiras que você pode fazer, certo? Mas bora lá, o que que eu fiz? Primeira coisa, vocês vão aqui, ó, em mais, clica aqui em hotpoint, e clica aqui, ó, certo? Você criou aqui um hotpoint, esse hotpoint, deixa eu mudar aqui um preto, então vamos criar isso aqui como nosso ponto de origem, certo? Segunda coisa, vocês vão criar uma nova combinação de vegetal, então eu criei aqui, concha aqui teto menos, concha aqui teto mais. O que que vai ter? Eu apaguei tudo, e o principal, concha e elemento cortante. Você pode colocar a legenda que você quiser, o nome que você quiser, mas esse elemento cortante, um vai estar desativado, e o outro vai estar ativado. Você vai ver isso daqui a pouco. Então, vamos lá, primeira coisa é ferramenta membrana, isso mesmo. Vou deixar aqui com 30 cm, concreto armado, vou deixar aqui, ó, método de geometria revolvido, 180 graus, e o modelo, você pode colocar o modelo que você quiser aí. Posso colocar aí, tijolo branco natural, não, pintura branco polido, pronto, clique em OK. Eu não mudei nada nas definições de piso, deixei igual, então clica aqui, ó, vocês vão definir agora um raio, vou colocar aqui 20 metros, e enter. E agora, vocês vão criar, pronto, vocês vão fazer isso, e fechar, ok? Só isso. E vai ficar assim, ó, uma esfera, o nosso planetário, tá? Segunda coisa, vocês vão aqui em documentação, e vão criar uma elevação. E entrem nela. Pronto. Eu tô vendo uma coisa lá atrás, né? Deixa eu... Pronto. Vocês vão selecionar, e vão clicar aqui, ó, nesse ponto aqui. E vamos mover o vértice. Se você vir aqui, ó, tem 20. Vamos colocar em 10, ok? O que dá pra fazer a versão desse inglês, hein? Isso aí que dá certo. Put here in 10 meters. Vou tentar não. Então, deixei aqui, certo? Agora, percebe que eles vão tão... A bola acabou, né? Tá parecendo aquele de Curitiba. Cheio de vidro, bem bonito. Então, vocês vão clicar nessa área, essa aqui, nessa linha de referência. E vão curvar. Tentar deixar simétrico, deixar meio como fosse a nossa esfera, ok? Então, vamos colocar aí uns 23 metros. Pronto. 25, ok? 25. Pronto. Vai aqui. Agora, vamos lá. No Terrell, né? Terrell, cobertura, não faz. Vamos clicar nesse ponto aqui. E clicar nessa primeira opção. Disfracer eixo. E vão colocar mais ou menos no meio aqui, ó. Vamos ver no 3D como ficou? Mas, se você quiser desluxar mais, você pode colocar mais pra cá. Legal. Se a gente fizer a concha, ela desce, né? Então... Mas ela tem uma curva, então eu vou deixar do jeito que tá. Agora, como que eu faço buracos? Se eu estiver no 3D, e utilizar a ferramenta buraco, não tem como utilizar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar a ferramenta linha. E eu quero que vocês façam o seguinte. Antes disso... Colocar uma linha de referência. E vai colocar aqui, ó. 3 metros. 3 metros do meio pra cima e pra baixo. Ok? Agora, ferramenta linha. Você pode até ir lá na cobertura, que é melhor. Clica no ponto. Clica até aqui, ó. Pronto. Eu quero achar o meio disso. Então, vamos supor, o meio tá aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vai ser daqui até aqui. E daqui até aqui. Ok? Tiro isso. E vamos criar um aqui, ó. Mais ou menos aqui. Até aqui. Pronto. Agora, você vai clicar, ó. E você vai criar uma areça, né? Você vai curvar a areça. Coloca aí uns 23. E aqui também. Coloca aí 20. Os dois. Pronto. Agora, você vai selecionar a membrana. Clique em qualquer canto da tela. Botão direito. Usar. Criar um buraco. Membrana. Você vai clicar fora. Clica aqui. Clica no outro ponto. No outro ponto. E clica assim. Porque depois, você pode clicar e apagar esse buraco. Tá? Não tem como você fechar o buraco. Vem aqui, ó. Eu faço isso. E o mais interessante é que você tá fazendo isso em 3D. E não em porta baixa. Se eu for no 3D, ó. Que legal. E outro. Não está reto. Olha só. Ele cortou. É muito maior do que ele. Muito bom. Vamos fazer desse lado aqui também. Terminei. Ok? Agora. Como fazer uma outra parte aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou. Selecionar isso aqui. Vida aqui não. Cria uma cópia. Ok? Você vai selecionar. Deixa eu tirar essas linhas daqui. Voltou ao normal. Vai pegar essa cópia aqui. Você vai mover. O filho fica quieto. Desse jeito. Ok? Clica. Você vai criar um offset. Pra fora. Ok? Um 20. Pronto. Desse jeito. Ok? Seleciona. Botão direito. Criar buraco da membrana. Eu vou querer o seguinte. Que isso daqui. Fique. Ok? Então eu vou. Clicar. Aqui fora. Clica nesse ponto. Clica. Nesse outro ponto. Nesse. Nesse. E nesse. A varinha mágica não funciona. Tá? Então você vai ter que fazer isso. Clica. Ok. Pronto. Pra cá. Aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai avançar mais pra frente. Você vai sumir tudo. Ok? É como se você estivesse cortando tudo. E. F5. Olha só. Só ficou essa parte. Muito bem. Mesma coisa. Botão direito. Criar buraco. Agora. Cria aqui. Pronto. Tira as linhas. Tira as linhas. Show. Agora eu vou mudar aqui. Para um. Podão azul. Você vai pegar isso aqui. E vai inserir no outro. Lá no ponto meio. É só. Desse jeito. E se você quiser. Você também pode. Aumentar a espessura. Vamos colocar aí uns 60 centímetros. Vamos só. Se você clicar em rotacionar. Ele vai aumentar dos lados. Mas você vai ter que. Mudar de novo. Muito massa. Agora. O parte mais interessante. Que é a parede de cortina. Como eu vou fazer as paredes. Então. Eu venho aqui na ferramenta. Parede de cortina. Deixei desse jeito. Certo. Só que aqui. Eu coloquei vidro. E aqui eu coloquei amarelo. Eu deixei. Com 12 metros de altura. Tá. Você vai clicar onde. Eu vou clicar aqui. Nesse ponto. Até esse ponto aqui. Sim. Do lado de fora. Cliquei. Curvei. E ficou desse jeito. A mesma coisa dos dois lados. Tá. Olha só o que aconteceu. Já ficou desse jeito. Tá. Então vamos lá. Você vai selecionar. O botão direito. Conectar. Operação de elementos sólidos. Eu já tenho aqui aberto. Isso aqui vai ser o nosso operador. Isso daqui. Os dois. Vai ser o nosso alvo. Você vai deixar aqui em subtração. Você vai executar. Tcharam. E ele. Foi isso. Ficou muito legal. Aí. Você vai. Posso fechar isso. Criar agora o piso. Então. Ferramenta large. 20 centímetros. Né. Você escolhe o material que você quer. Então. Agora. Vocês não vão clicar aqui. Lembra que. Não tem opção de deixar circular. Né. Eu vou fazer ele. Redondo. Se um círculo. Então. Você vai clicar aqui. Nesse ponto aqui. Na paleta tutuante. Você vai clicar nesse último. Depois aqui. Aí. Você pode criar. Sua circunferência. Não é só. Desse jeito. Você também pode. Criar. Desenhos aqui em cima. E fazer aqueles buracos. Aqueles cortes. Agora. Eu vou ensinar pra vocês. Uma outra forma. Que é o seguinte. Se eu mudei. Tá aqui. Eu quero fazer um estilo. Aqueles que eu mostrei lá no começo. Com ripas. Certo? Dos dois lados. Você. Pode fazer o seguinte. Você vem aqui. Pode usar parede. Pode usar large. Pode utilizar. Morph. Tá? Eu vou fazer isso. Eu vou criar. Um piso aqui. Colocar aqui. Dois metros. Terminei aqui. Detalhes. Aqui tem que cobrir tudo. Tá? Então eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Pronto. Cliquei aqui. Vou multiplicar. Clique em ok. Daqui pra cá. Tem um metro. Dois metros, né? Coloca dois e cinquenta. Você vai criando cópias. Certo? Pronto. Certifica que a sua. Seu. Esqueci. Concha. Esteja dentro aqui desse quadrado. Certo? Esse quadrado. Você vai colocar como elemento importante. Então muda aí para. Certo? Mais. Certo? Sim. Você vai ter que ir novamente. Selecionar. Botão direito. Conectar. Operação do elemento sólido. Intersecção. Ou intersecção lá do SketchUp. Isto aqui. Vai ser o nosso. Operador. E a nossa concha. Vai ser o elemento. Alvo. Você vem aqui. Exerci. 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 Agora você vai aqui. Selecionar. F5. Não aconteceu nada, Felipe. Pois é. Esqueceu de uma coisa. Você vai selecionar tudo. Você vai aumentar aí. 12 metros. 12. Tem um pouquinho aqui. Então coloca aí o 13. Certo? Desse jeito. Clica aqui. Pronto. Os elementos cortantes estão desativados. Menos. Elementos cortantes. Está desativado. Tá? Desse jeito. Agora. Você vai. Copiar isso. Pra frente. Vai. Selecionar isso. Contra o E. Procura mais ou menos o meio, né? E você vai rotacionar. Mantenha essa parte aqui, ó. Dentro. Tá? Desse jeito. Se vocês forem lá no 3D. E mudar aqui, ó. Como está sendo vegetal. Ele vai mudar, ó. Certo? Se você. Deixa eu. Desselecionar aqui. Move mais um pouquinho. E ele já mudou. Massa, né? Pronto. Você vai selecionar isso aqui, ó. Pega aqui o pontinho. E vai inserir dentro. Desse daqui. Agora. Seleciona tudo. F5. Muda. Pronto. Você criou. O seu pernulado concha. Pra você criar. Agora. Vamos supor a estrutura que vai. É. Vamos falar. Envolver toda a concha. Você vai fazer dessa maneira aqui, ó. Você pode pegar esse exemplo. Cria aqui. E com essa ferramenta. Você vai fazer tudo isso. Você vem aqui. Pira aqui, ó. Offset. Coloca aí. Dois metros. Apaga aí. Seleciona. Botão direito. Criar buraco. E vai clicando aqui, ó. Aqui, o que você está fazendo? Você está fazendo o corte dentro. E mantendo o que está fora intacto. Ok? Você vem aqui. Você pode mudar aqui a cor. Colocar aqui. Desconei aqui. Clica. Move pra cá. E aí, você pode... Aumentar também a espessura. Ok? Como eu fiz aqui. Olha só como eu fiz. Ok? A dica é o seguinte. Utiliza isso. Isso aqui é muito bacana. Você pode criar bastante coisa através disso. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou mostrar aqui esses dois que a gente fez agora. Que ficou muito legal. Olha só. Você vai ver esse. O meu. Depois, lá no meu Instagram, vocês vão conferir como ficou o render disso no Dream Motion. Isso é muito bacana. Ah, se você ainda não me segue no Instagram, confere lá que tem muita coisa boa, viu? Tem render, tem maquete eletrônica, tem dicas de software, dicas de iluminação. Cursos, palestras. Passa a coisa. Vocês vão... Vale muito a pena fazer. E esse é o meu projeto que ficou muito fofo. Olha só. Ah, outra coisa. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, ó. Você vai clicar, vamos supor o que você fez, né? Você vai clicar em editar. E vamos supor que aqui você queira colocar uma porta, certo? Vai ser só essa aqui. Você vai clicar. Você pode vir aqui, ó. Tipo de membro. Você vai colocar aqui, ó. Porta, porta das folhas, por exemplo. Então, quando você fizer, ele vai desconfigurar e vai mudar. Vai colocar uma parede com uma porta, ó, desse jeito. Muito feio. Você vai em Ctrl T. Eu vou deixar ela pra abrir pra fora. O nível de detalhe em 3D vai ser completo. Vou deixar aberto aqui a 90 graus. E aqui na frente, ó, largura na moldura da folha. Ou seja, essa moldura aqui, ó, tem 12. Vou colocar zero. Clique em OK e olha só que mais certo. Ficou. Ok? Ele até cortou. Uma coisa. Vou clicar nesse pontinho aqui, ó. E eu vou fechar. Muito legal. Outra coisa, você pode vir aqui, ó. Tá vendo essa barrinha aqui? Então, você vem aqui, ó, e apaga. Tranquilo. Olha só. Ok? E aí, você pode fazer bastante coisa, velho. Bastante... Por exemplo, se você... Aqui não, mas lá na frente que eu fiz. Eu cliquei em um desses e apaguei. Depois, só vem aqui, ó. Sai do modo edição. E pronto. Tranquilo. E aí? Gostaram? Então, a gente se vê em breve com mais vídeos de ar que cabe aqui no meu canal. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se inscreve no meu canal. E... Se inscreve lá no Instagram. Então, foi isso. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.